No vídeo de hoje faremos um apanhado geral de todo o mercado, falando sobre os dados econômicos divulgados nessa manhã de quinta-feira. Comentaremos a venda realizada recentemente pela Michael Strategy, o que acabou levantando algumas dúvidas ao mercado, mas que pouco tempo depois eles anunciaram uma nova compra. Comentaremos um pouquinho dessa situação, falaremos sobre o possível bear market que viveremos durante o ano de 2023, afinal muitos acreditam que viveremos um longo bear market, pelo menos mais um ano, e por fim, não menos importante, falaremos sobre o mercado de opções com criptoativos. Fica comigo, vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, hoje faremos um apanhado geral aí do mercado. Por mais que não tenhamos visto muita volatilidade, principalmente no preço do Bitcoin, oscilação nem positiva nem negativa, o ativo ficou basicamente estagnado naquele range de preço que já sabemos, entre R$16,00 e R$16,00 e R$16,00 e R$16,00 e R$16,00 e R$800,00, sem sair muito disso, o que obviamente deixa o mercado muito sem graça, sem oportunidades, onde muita gente fica inclusive desinteressada. No entanto, temos coisas importantes para falar no dia de hoje, Começando pelo principal dado econômico divulgado nessa quinta-feira, pedidos iniciais por seguro-desemprego, um dado que está diretamente relacionado ao mercado de trabalho norte-americano, que como todos nós sabemos, foi um pilar muito forte e responsável inclusive pelas medidas duras de aperto monetário que o Fed tomou durante todo esse ano. Inclusive, chegamos a ter quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base à taxa de juros norte-americana, algo que não era visto há bastante tempo. Isso só foi possível porque o mercado de trabalho estava muito aquecido, muito robusto, basicamente bombando de vagas, o payroll traz para a gente essa informação, e então tudo isso foi possível. Esse dado de pedidos iniciais por seguro-desemprego traz para a gente a informação, a quantidade de pessoas que entraram com um pedido de seguro-desemprego pela primeira vez desde a semana passada. E para a gente fazer a leitura, caso esse dado é positivo ou negativo ao mercado, geralmente ele tem impacto mais direto ao dólar. Quando o dado é divulgado acima das projeções, ou de certa forma em um nível acima em comparação com o dado divulgado na semana anterior, até porque é um dado divulgado todas as semanas, sempre às quintas-feiras no mesmo horário, temos uma oscilação negativa, até porque você tem mais pessoas pedindo seguro-desemprego que demonstrem enfraquecimento, e então a moeda norte-americana acaba tendo também um enfraquecimento. Caso esse dado é divulgado abaixo das projeções, ou possivelmente abaixo dos níveis divulgados na semana anterior, na quinta-feira anterior, geralmente é um dado positivo, é um dado bullish. E hoje tivemos essa divulgação aqui em comparação com a semana anterior, acima daquilo que foi divulgado na última quinta-feira. Na última quinta-feira tivemos um número aqui de 216 mil pedidos iniciais, e essa semana, por mais que o dado tenha sido divulgado dentro das projeções do mercado, trouxe uma reação bearish à moeda norte-americana, muito por conta dessa comparação aos níveis divulgados na semana anterior. podemos notar claramente que houve um aumento na quantidade de pedidos, o que obviamente já começa a ser uma coisa negativa ao mercado, e dessa forma identificamos então um enfraquecimento na moeda norte-americana, e por isso vimos logo após a divulgação desse dado, a moeda desvalorizando aí mais ou menos 1%. É válido lembrar que daqui a pouquinho, mais ou menos uns 50 minutos, teremos estoques de petróleo bruto, que geralmente também traz oscilações ao dólar, e obviamente ao preço do petróleo. Amanhã também fechamento de mercado, sexta-feira, o último dia útil de 2022, dia 30 de dezembro, inclusive data de vencimento de opções, esse é o nosso próximo tema do vídeo, teremos a divulgação dos PMIs na China, muito provavelmente os últimos PMIs de países relevantes, como a segunda principal potência mundial, economicamente falando, que será divulgada amanhã às 10h30 da noite, traz aí provavelmente umas perspectivas do que as empresas estão pensando para o primeiro trimestre na China, como falamos, uma das principais potências econômicas. E como eu adiantei, falando agora um pouquinho sobre o mercado de opções, para você que não conhece ainda, todos os vídeos aqui no canal, eu costumo trazer esse tipo de conteúdo, para que a gente possa então diversificar o nosso conhecimento, e aprender mais sobre as possíveis oportunidades, que o próprio mercado de criptomoedas oferece, afinal, operamos opções dentro do mercado dos criptoativos, e temos sido bem lucrativos aí, já mostrei vídeos nesses últimas semanas, sobre os nossos ganhos em novembro e em dezembro, fizemos aí uma rentabilidade bem bacana. Hoje eu inclusive vou mostrar para vocês as operações que eu tenho aberta nesse momento, e que eu inclusive estou nessa estatística aqui que está sendo divulgada, os ursos de Bitcoin estão bem posicionados para o vencimento das opções de 2,5 bilhões nessa sexta-feira. Como sabemos, a última sexta-feira do ano, o último dia útil do ano, o último dia de vencimento de opções relevantes semanais, aí dentro do período de semanas, será agora nesse dia 30. E claro, há bastante tempo, os ursos e os touros estão abrindo opções de call e de put, respectivamente, entendendo que ou o Bitcoin ficaria acima de níveis esperados ou abaixo de níveis esperados, o que traria, obviamente, lucro aos ursos ou então lucro aos touros. Nesse momento, os ursos do Bitcoin estão em menor número com base no volume de juros em aberto, mas as esperanças dos touros de 20 mil dólares para o Bitcoin antes de 2023 já foram prejudicadas. E basicamente, para que você possa entender, eu vou abrir aqui, inclusive, para vocês a Deribit para mostrar um pouquinho disso tudo na prática. Como vocês podem notar, eu tenho duas operações abertas que basicamente viraram pó. Trouxe, inclusive, essas operações aqui no canal. Vendemos put na região de 12 mil e de 14 mil dólares. Recebemos uma premiação mediante o nosso Bitcoin utilizado como colateral e então colocamos mais cascalhos aí para dentro da nossa carteira. Vale lembrar que todos os ganhos aqui são recebidos em Bitcoins no momento de venda e operações com Bitcoin como margem. Vale lembrar que na Bybit, parceira aqui do canal, você consegue operar utilizando o USDC como margem. E caso você não saiba fazer tudo isso ou não entenda sobre o mercado, temos tutoriais gratuitos aqui no canal te explicando como fazer e como iniciar nesse mercado, tanto na Deribit quanto na Bybit. Basicamente, explicando para vocês a notícia, vínhamos aí vendo bastante especulação em relação a esse vencimento do dia 30, onde, como foi reportado, tínhamos o maior número aí de touros no mercado comprando muito provavelmente calls aí na região de 20 mil dólares, o que significa que se os compradores de call aqui estão buscando esse patamar de preço de 20 mil, eles acreditavam que o Bitcoin poderia fechar o ano acima desse nível de preço e qualquer nível acima de 20 mil, eles teriam então um lucro em relação ao número de contratos que compraram de call aqui para essa data do dia 30. A mesma coisa funciona do lado contrário, aos ursos que entendiam que dificilmente o Bitcoin estaria fechando acima de 20 mil, estavam então comprando puts na região de 20 mil dólares há bastante tempo aí, há meses atrás, e nesse momento, obviamente, com o Bitcoin a 16,800, os ursos estão muito bem posicionados, tirando bastante cascalhos aí para sua carteira, mediante a compra de um contrato de compra de put que nesse momento está bem rentável. Basicamente, é isso que a notícia retrata para a gente, que por mais que a posição dos touros seja maior, muito provavelmente quem vai ficar com o dinheiro no bolso serão os ursos dessa vez. E falando sobre um tema que vocês obviamente vão querer saber, quais serão as minhas próximas operações, o que eu estou visualizando como possível oportunidade dentro desse mercado, eu, particularmente, tendo em vista essa baixíssima volatilidade, essa indefinição do Bitcoin, que muito provavelmente, em breve, mediante a toda essa lenga-lenga ali, toda essa lateralização, eventualmente vai fazer um movimento forte, um rompimento ou para cima ou para baixo, aí sim teremos volatilidade no mercado, e é com volatilidade que os vendedores de puts e vendedores de call conseguem operar de maneira mais segura, e tirando cascalhos consideráveis para as suas carteiras, é a forma que eu, particularmente, prefiro operar vendido aí nos mercados, geralmente operando com venda de puts. Nesse momento, como vocês podem notar, se eu for colocar aqui para o vencimento da próxima semana, as premiações aqui em 14.500, 14.000, até mesmo 15.000 dólares estão em baixíssima premiação. E como a gente vai ver um movimento expressivo muito em breve, muito por conta dessa volatilidade que não estamos vendo nos mercados, eu, particularmente, acabei optando por ficar de fora, e aguardar, então, o mercado se decidir, e mostrar para a gente qual será essa movimentação, ou positiva ou negativa, muito provavelmente isso acontecerá em breve. Falando um pouquinho sobre agora o assunto da MicroStrategy, onde temos a empresa aí do Michael Saylor divulgando pela primeira vez que vendeu bitcoins, da sua parte, da sua enorme quantia de bitcoins que eles armazenam, se eu não me engano, são mais de 100.000 bitcoins, mas o que surpreendeu bastante gente foi que, de fato, eles venderam. Há bastante tempo, o Michael Saylor, CEO da empresa, falava que eles não têm um posicionamento de vendedor ao mercado. Eles apenas acumulam mais e mais e mais bitcoins sem a intenção de vendê-los em nenhum tempo próximo, acreditando, de fato, no potencial do ativo. E, obviamente, a notícia trazendo para a gente que eles, de fato, venderam uma quantia de bitcoins é uma notícia, em um primeiro momento, bem bearish, o que contraria as falas do CEO e entusiasta no criptoativo Michael Saylor. No entanto, entendendo por que, de fato, isso foi feito, a notícia conta para a gente que eles divulgaram uma venda de 704 bitcoins na semana passada por cerca de 11,8 milhões de dólares por razões fiscais, muito provavelmente para realizar com algum tipo de prejuízo e pagar menos tributações, menos impostos em relação a esses ativos em custódia deles. Então, na minha visão, foi isso que aconteceu e pouquíssimo tempo depois foi divulgado que a Michael Strategy sustentou a tese de bitcoin e comprou mais 45 milhões na criptomoeda. Então, por mais que eles tenham vendido ali 11, 12 milhões, pouco tempo depois foi divulgado que eles compraram quatro vezes mais do que eles venderam alguns dias depois, poucas horas depois. Compras foram reveladas pouco depois que a empresa anunciou a primeira venda da criptomoeda desde que começou a comprá-la em 2020. Para quem não sabe, a Michael Strategy, inclusive, foi a primeira empresa de capital aberto que começou a comprar bitcoin e divulgou publicamente que está comprando e possui uma enorme quantia do criptoativo. Portanto, a primeira notícia que eu mostrei não me preocupa justamente pela justificativa trazida na segunda. Trouxeram aqui uma compra muito maior do que a venda que foi realizada e a venda foi justificada por razões fiscais como anteriormente comentamos. E finalizando o nosso vídeo de hoje, deixo aqui uma menção rápida. A SportBet.io, um dos parceiros aqui da Liga Cripto dentro do mercado de apostas esportivas para você que tem interesse nesse mercado. Muito provavelmente será melhor negociar com criptomoedas, onde você cria a sua conta com a Metamagic e pode, inclusive, fazer o seu primeiro depósito, seus próximos depósitos também, utilizando a rede Tron ou a rede Ethereum. Muito fácil negociar, muito fácil sacar, muito fácil depositar. Eu, particularmente, gosto bastante. Mostrei para vocês nos últimos dias uma fezinha que eu coloquei aqui na conta da Liga Cripto, do Houston State e do Clippers. Falando um pouquinho, basicamente, sobre a NBA e deixando uma análise de um mercado que eu, particularmente, gosto bastante. Tivemos aqui uma odd 4, basicamente 4 vezes o nosso investimento. Uma odd aí que trouxe para a gente bastante lucro. Eu, particularmente, gosto de operar dentro da NBA e, por isso, trouxe essa operação para vocês para mostrar um pouquinho do que a gente tem feito por aqui também. Para o dia de hoje, eu vejo algumas oportunidades aqui também. Particularmente, o Cleveland é favorito contra o Indiana Pacers. O Boston é um dos principais times da Liga, está em muito boa fase, muito provavelmente vai vencer do Clippers. E teremos o Mavis, que também é, muito provavelmente, um dos top 3 times ali nesse momento que vai jogar contra os Rockets, um dos piores times da NBA. Muito provavelmente será uma vitória fácil para eles também. Eu, particularmente, faria essa múltipla aqui com uma odd bem interessante de quase 2,60. Vamos ver aqui, 2,56. Bem bacana. Vamos colocar cinquentinha aqui e, então, aguardar pela finalização desses jogos no dia de hoje. A gente vai chegando ao fim do nosso vídeo. Peço a você que gostou do material trazido que deixe o seu like, um comentário, se possível, que ajuda demais. E, se possível, também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fico por aqui. Te vejo numa próxima.